Oi pessoal, hoje eu estarei trazendo vídeos da minha coleção de Ever After High feita com material reciclado Esta é a Apple White no País das Maravilhas Para lá, isso é o que eu estou fazendo no vídeo Esta é a Cupido no baile de máscara Eu estou terminando de fazer esta daqui, a Brian Vou fazer o rosto E a roupa Esta é a Lizzy Hunt no País das Maravilhas Esta é a Kitty Esta é a Madeleine O cabelo dela está acima e também tem como cassiar Esta é a Raven Queen Eu estou terminando de fazer esta daqui, a Series Vou fazer o rosto, a roupa e o casaco Para cobrir as orelhas dela Bom pessoal, no próximo vídeo eu estarei mostrando como fazer essas bonecas Eu vou fazer a S Lenhela Para fazer isso você vai precisar de cola branca, tesoura, seda, e vai precisar de papelão Esta é uma armação que eu estou fazendo E vai ser a S Lenhela Mas eu vou mostrar como se faz as pernas e os braços no próximo vídeo Bom pessoal, estamos encerrando por aqui Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau